oi gente eu sou a tata e hoje eu vim trazer aquele invista o pulo fora que vocês tanto me pediram tanto me mandaram lá no instagram se você ainda não me segue no instagram não esquece de me seguir lá beleza então nem selecionei cara só fui printando assim ó tem que ter um bilhão de situações de casos de vocês então fica aqui comigo porque provavelmente vai ter um caso muito parecido ou idêntico ao seu porque o amor é assim né é assim a gente acha que a nossa situação amorosa é a única no planeta terra ó sabe que é isso microondas apitando dizendo que a água do meu cházinho ficou pronta peraí que eu vou lá pegar a água do meu chá já volto continuar bateu meu papo você espera prontinho agora sim eu ia primeiro tomar chá primeiro fazer minhas coisas eu pensei na que nada eles são de casa não tá então vamos lá como eu estava falando pra vocês é a gente acha que a nossa situação amorosa é a única do mundo mas não é não é nós somos seres humanos e a gente vai repetindo comportamentos ai tata mas então quer dizer que tem uma solução exata correta para cada situação amorosa não não quer dizer isso infelizmente não quer dizer isso a lembrando que essas perguntas e uma maioria dos vídeos começam lá no instagram então estou ainda não me segue no instagram tu tá vacilando meu irmão eu nem fala assim você porque eu tô falando assim então vai lá e me segue curte minhas fotos engaja lá me acompanha faço bastante coisas legais e diferentes vou lá mostra meus gostos pessoais falo sobre coisas que eu não falo aqui não vou falar o nome de vocês para não expor ninguém tá não vou expor ela tá tá meu ex engravidou uma guria lá da puta que pariu e me pediu um conselho ainda amo ele que bosta em então vai saber né vai saber porque que é isso né vai saber vai ver ele ainda gosta de título sendo bem otimista hoje eu tô otimista com esse vídeo tá então se prepare você quer aí tá precisando ouvir aquela coisa assim pra pra né pra te encher de esperança né pra tentar mais uma vez pode ficar comigo porque hoje eu tô otimista o fato de seis não significa que ai meu deus nunca mais não o fato dele tem engravidado outra pessoa também não significa que não meu deus nunca mais vai ver ele nem vai ficar com outra pessoa né é a única coisa que ele tem que fazer nessa história toda assumir o filho né pelo amor de Deus a única coisa inclusive se ele não assumiu o filho amiga aí sim eu vou dizer para tu lá fora mas tudo é questão de conversa de papo e de você se colocar no seu lugar e entender se ele já tá com outra já tá formando família e tu tá aí ó viajando achando que ainda pode ter alguma coisa com ele ou se não se realmente vocês têm uma história bem bonita e bem conturbada pelo que eu tô entendendo é mas pode eu sei que isso é certo então em vista pelo fora não sei acho que tu tem que botar um termômetro zinho assim no na relação de vocês e ver tô febril tá tô viajando ele já tá lá com outra tendo filhos caramba eu tô aqui lá fora não tá realmente ele ainda é bem apaixonado por mim e eu por ele ele nem quer ficar com a mulher ele vai assumir o filho e mas a gente vai ficar junto já eu conheço uma história assim tá eu conheço uma história assim e deu tudo certo bom tem um famoso que qualquer coisa que eu mando no direct ele responde é um sinal não miga não 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 ele pode estar só sendo legal contigo sei lá não gente não não é um sinal pula fora ele é indeciso não sabe o que quer diz que gosta de mim mas cruxa a palavra crush vira um verbo olha que coisa mais linda dezenas de outras ele indecis não sabe aí ele tá em outra fase cara eu não acredito que exista uma pessoa no universo inteiro que é perfeita para você eu não acredito que as duas pessoas têm que ter idade parecida ou tem que ter sei lá o que mesma classe social mesmo não acho que isso tudo é balela acho que a única coisa que importa é os dois se gostarem e principalmente os dois estarem na mesma fase na mesma vibe é isso que define quando um relacionamento vai começar ou não às vezes duas pessoas elas têm tudo a ver e elas dariam muito certo no relacionamento só que ela se cruzaram uma etapa da vida que uma estava querendo curtir estava por causa do trabalho estava que a outra estava querendo namorar e aí não rola namoro não por culpa de uma das duas mas porque estavam as fases diferentes da vida com a fim de um menino ele também temos amigos em comum mas ele não chega em mim visto ou não o cara está a fim dele ele também está a fim de ti investe óbvio ele só me procurou depois que perdi o interesse e demonstrar interesse em outro a fé af que dá ódio isso né cara nossa cara depende se ainda gosta dele estou ainda curtir ele o fato dele ter te dado mais no badinho no início vai ver insegurança da parte dele reverente era timidez a parte dele vai ver pode ser um milhão de coisas e aí ele só se tocou de como ele gostava de ti quando ele te perdeu pode ser isso então assim não depende dessa situação aqui tu investiu não mas sim de tu tá a fim dele ainda ou não porque se tu levar essa situação como como guia da história toda é puro ego né tu vai fazer assim não agora já foi agora perdeu agora eu tô em outra baba baby baby baba sabe tem que lidar com o coração falei que eu já tava otimista que eu já tava assim só uma pessoa assim né gente eu não sei se você já perceberam eu gosto de lidar e falar de coisas amorosas eu falo muito mais de amor nesse canal do que de qualquer outra coisa cara deixa eu perguntar com vocês vocês baixaram o aplicativo já por falar em conselho em amor em relacionamento e já baixaram se você ainda não baixou luva em baixa cara baixa que ele tá sensacional tá fazendo sucesso muito feliz com o feedback de vocês você não sabe do que eu tô falando o luvin é um consultor amoroso diário graça é só tu aí com problema amoroso de relacionamento ou para entrar no relacionamento ou para conquistar alguém ou dentro do seu próprio relacionamento porque o nome não é só para quem tá solteiro não é pra quem tá no relacionamento sério também e não sabia nem por onde começar então baixo luvinha aí que eu tenho certeza que você vai gostar eu tenho um amigo que eu gosto muito ele é legal comigo e muito carinhoso em vista pulo fora cara primeiro dá alguns indícios zinhos tem um vídeo muito legal na real tem mais de um vídeo vou botar aqui no card que é quando estou apaixonado pelo meu melhor amigo então depende de várias coisas depende se ele gosta de ti principalmente depende se vocês estão na mesma vibe depende 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 então se veste por lá fora ver o vídeo que gosto de um ser aí de um ser aí que ótimo não parece nem que ela gosta de um humano parece que ela gosta de um unicórnio gosto de um ser aí cacá sempre que chamo ele me ignora recebe mensagens mas não me responde miga é sério que está me perguntando se tu investe por fora ai cara lá fora como assim tomando mensagem investe não te responde pula fora com certeza pula fora isso que hoje eu tô otimista em faz dois anos que eu gosto de um menino ele gosta de mim também mas não faz nada ele não tem atitude então tome você é atitude meu amigo minha amiga que está aí apaixonado por alguém que apaixonado com você mas a pessoa não toma atitude bosta nenhuma toma você atitude cara que está esperando nossa só o tempo que tu tá aqui me perguntando tá tem vindo pontos investe investe o que eu faço a menina da faculdade já vai se formar eu devo investir ou pula fora meu amigo tudo e via já tem vestido ó sabe aquele lance que eu falei agora pouco de estar os dois na mesma vibe às vezes está os dois na mesma vai aí tudo demora tanto do ramela tanto que passa a vibe e aí tu já não consegue mais entendeu então aquela coisa única hora para você fazer alguma coisa é agora se joga vai se se arrepender pelo menos tu tentou ficar aquele sentimento já queria ter tentado aquele treinado e não tentou é horrível e arrependimento é ruim é ruim mas pelo menos tudo um pacote negócio ali eu falei esses dias na história eu acho que não sei não esquece é que estou com sentimento ruim do sentimento é uma coisinha tá ali é ruim agora se tu fica na vontade de fazer uma coisa não faz nunca coisa diária um sofrimento prolongado então investe eu investiria e se não der certo já transformando mesmo já vai ser a faculdade nunca mais ver ela estamos nos conhecendo ela é muito bacana mas ambos têm a vida muito corrida e visto por fora cara investe que negócio de vibe se os dois estão com a vida corrida significa que os dois estão na mesma vibe então a chance de engatar o namoro de dar certo é muito maior do que se um tivesse a vida super corrida e o outro tivesse a vida super pacata nesse caso provavelmente ia dar certo no início a pessoa que tem a vida pacata ficar vivendo e alimentando aquela outra pessoa que tem a vida corrida ia chegar um dia e a poder passar meses anos essa pessoa ia pensar o que estou fazendo da minha vida eu sou uma trouxa motária e eu vivo só para aquela pessoa e aquela pessoa dizer você vive pra mim porque você quer eu não pedi nada disso e aí dá tudo errado da briga e ou sei lá dá uma crise no relacionamento depois o negócio fluir vocês dois começarem já assim no mesmo ritmo é bom demais não é ruim não é muito bom então se você investiria a gente que saudade que eu tava de gravar sem responder vocês vocês gostaram desse vídeo dá um like e eu não tô falando aí dá um like da boca para fora é sério mesmo dá um like aí certo gostou gosta de mim porque eu continue fazendo esse tipo de vídeo não é que cara não é que não custa absolutamente nada praticar e tudo bem entender que você gostou enfim espero que vocês tenham gostado se você ainda não segue instagram esquece de seguir se você ainda não baixou o luva embaixo é o primeiro link aqui da descrição um beijo um lá tchau